Fala família, tudo bom? Antes de eu começar a comentar esse assunto de hoje, eu gostaria de ler um e-mail que eu recebi do Franklin Soares e esse e-mail é muito pertinente Então, prestem bem atenção o que o Franklin tem a dizer, tá? Tem muito a ver com esse assunto de hoje Fala Grande Chico, meu nome é Franklin, sou de Vitória da Conquista Acompanho o seu canal, tem pouco tempo Sou apaixonado por motos há bastante tempo Mas só recentemente consegui reunir circunstâncias favoráveis para entrar no mundo do motociclismo Comecei com uma Honda Bros 160 Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho com o canal Imagino a quantidade de gente que você ajuda com essas dicas Você contribui para uma cultura de motociclismo saudável e segura Me identifico bastante com a maneira como você aborda os temas no canal Também morei em Salvador durante 7 anos Fico vendo os trajetos que você faz e matando a saudade dos lugares Sou médico e trabalho em resgate há 6 anos Tanto aqui dentro da cidade, quanto na BR-116 Por isso, gostaria de compartilhar com seus seguidores algumas informações sobre acidentes Baseado nas minhas experiências profissionais 1. Estatisticamente, dentro da cidade, o tipo de acidente mais frequente é queda de moto Envolvendo homens jovens e motos de baixa cilindrada São os que rodam mais Geralmente, esse grupo pilota usando um único EPI Um capacete pouco confiável e mal afivelado 2. O número de acidentes com mulheres pilotando vem aumentando Embora sejam geralmente mais leves que os acidentes envolvendo homens As mulheres pilotam mais devagar e com motos menos potentes 3. Dentro das cidades 2. Duas causas de acidente merecem destaque Derrapagem por alteração no piso, óleo, água, areia, etc E colisão com carros em cruzamentos 4. É incomum para a nossa realidade aqui, tanto na cidade como na estrada Ver motos grandes e pilotos bem equipados envolvidos em acidentes Talvez tenha a ver com a mentalidade um pouco mais voltada para a pilotagem defensiva E um uso mais esporádico da moto 5. Os ferimentos em membros inferiores são os mais frequentes Tanto escoriações quanto cortes e fraturas Para finalizar, como piloto iniciante, mas médico de resgate, com uma certa experiência Gostaria de deixar as seguintes recomendações para os seus seguidores 1. Se for pilotar, nunca use álcool E tenha certeza que está em plenas condições físicas e mentais de pilotar com segurança 2. Ande sempre equipado Custa caro, mas pode fazer com que você chegue inteiro em casa 3. Proteger as mãos é extremamente importante Mas adicione isso um cuidado com as pernas Use calça e uma bota que não saia do seu pé nem prenda na moto Perdoe pela extensão do e-mail Grande abraço Franklin Saraiva Pessoal, eu vou comentar sobre isso também Porque isso tem tudo a ver, vocês perceberam, né? Então vamos nessa Toca Olha o bandidinho Fala família, tudo bom? Bom, esse assunto de hoje É muito interessante Muito, muito, muito É uma coisa que eu prezo E pratico Que é a direção defensiva Quer dizer, é não É sobre também A direção defensiva E aí Depois que muitos assistiram esse vídeo aqui Foi um vídeo Muito visualizado aqui no canal Viralizou O Youtube É O Youtube marcou muita gente, né? Compartilhou esse vídeo pra muita gente E acabou sendo um vídeo muito visualizado aqui no canal E aí muitas pessoas que não me conheciam Começaram a me conhecer E eu também acabei não ganhando muitos inscritos Porque Claro Fui xingado Fui criticado De todas as formas que vocês imaginarem Mas mesmo Xingado Teve muito xingamento que eu É Muito escrito que eu bloco Escrito não Muita gente que eu bloqueei Porque eu já vi que Vai me dar dor de cabeça Com comentários xenófobos E comentários que não agregam Em absolutamente nada aqui nesse canal Então eu Simplesmente Oculto os comentários desses caras Eu antes eu não fazia isso não Mas agora eu comecei a fazer Porque Não vai contribuir em nada Uma das coisas que esses caras É Me chamaram Foi de roda presa E eu adoro esse comentário roda presa Porque mostra O tanto de gente imbecil que tem aí E eu falo imbecil mesmo Porque o cara que chama o outro de roda presa É um bosta E aí eu digo pra todos vocês Youtubers Que também chamam os outros de roda presa Vocês são tudo uns bosta Tudo bosta E até youtuber que eu gosto Que eu gosto mesmo Que eu admiro Mas que fica chamando os caras Que estão na frente de roda presa Vão se lascar Vão se lascar Porque o cara que está na frente Que é o tal roda presa Ele está prezando a vida dele Não só prezando a vida dele Mas preservando a vida dos outros Que estão aqui no trânsito Então se você quer tirar a tua mãe do brega Vai cara Vai sozinho Vai pro inferno só Abraça o capeta sozinho Ah mas você Eu sei que vai ter um monte aí De youtuber Ou que cacete que seja Querendo inimizá-lo comigo agora Mas é o seguinte Vocês Vocês São influenciadores A galera Enxerga vocês como Ícones E aí vocês pilotam Feito doido Principalmente no trânsito Bom Cada um faz o que quer Não é mesmo? Cada um faz o que quer Eu Prefiro Pilotar assim Modo tiozão Tenho uma moto De quatro cilindros Já tive moto De tudo quanto é cilindrada Aí eu queria chegar Nesse ponto aqui Pra falar com vocês Isso aqui é avenida paralela Luiz Viana E aí Muitos dos bostas Que entraram no meu canal Disseram aí O cara não sabe nem andar no corredor Aí ficou me xingando Dizendo que eu sou Um bosta né Dizendo que eu sou um merda Dizendo que eu não entendo nada E não sei nem onde é o corredor Aí deixa eu falar pra vocês Seus bostas Isso aqui é uma avenida Avenida né Isso aqui é uma via expressa Chamada Paralela O que que acontece A prefeitura Ela reduziu O comprimento O comprimento A largura das faixas Alguns anos Não existe mais corredor Não existe mais corredor Então esse lugar aqui Que vocês estão vendo Inclusive com esses motociclistas aqui É o melhor lugar Pra se andar de moto Num engarrafamento E não O que todo mundo entende Como o corredor Que é o lado Extremo É o lado extremo não É o lado de lá É o lado esquerdo da pista E aí muita gente dizendo Que eu sou burro Que eu sou estúpido Que eu não entendo nada Porque Eu não sei nem onde é que fica o corredor Ai meu Deus Mas vocês são imbecis Porque vocês não entendem A peculiaridade aqui da minha cidade Eu moro em Salvador Bahia E essa via expressa Vou repetir As vias Essas faixas Elas foram encurtadas Elas são menos largas Pra poder Dar mais carro Então a prefeitura Ela diminuiu A largura Das faixas Pra que pudesse Colocar mais faixas E Talvez diminuir O congestionamento E aí Quem foi prejudicado Os motociclistas Foram prejudicados Porque a gente acabou Tendo mais dificuldade De andar Entre os carros Principalmente No tal corredor O lado de lá É inviável Vocês estão vendo Algum motociclista Do lado de lá Não tem Todo mundo fica aqui Onde eu estou Aí ó Todo mundo fica nessa faixa aqui Porque essa faixa aqui É a faixa mais livre É o lado mais livre E não o lado de lá Em outras partes da cidade Beleza Funciona Mas aqui Onde eu rodo mais Não funciona Então vocês Não podem me chamar De imbecil De burro Porque eu não sei Onde é o corredor E aí Eu vou falar pra vocês Essa galera que gosta De tirar onda de as Do guidão De fazer malabares Ficar fazendo malabarismo Com a moto Mostrar que tem equilíbrio Ou mostrar que É o top massa Pra não falar outra coisa Rodando a 80 A 100 por hora Num corredor Vocês Vocês não entendem nada Vocês não prezam A própria vida E outra coisa Se a justificativa É o tempo Você continua Sem prezar a sua vida E a vida do outro Nada Nada Nem o tempo Nenhuma Nem nada Justifica você Se colocar em risco Grana Tempo Ou qualquer outra coisa Não justifica você Se colocar em risco E aí Eu tô falando pra você Meu inscrito Eu tô falando pra você Que tá assistindo Esse vídeo aqui Que caiu aqui De paraquedas No meu canal Eu não me importo Se você vai gostar Ou não vai gostar Se vai me achar Um babaca Eu não me importo Mas eu só quero Que você saiba o seguinte Eu tenho 40 anos Eu tenho dois filhos E eu já sofri acidente Eu já quebrei a minha perna Eu sei o que Eu tenho Oito parafusos Tem uma placa de titânio Na minha perna Eu sei muito bem Como é ficar Um ano Sem andar Um ano Sem rodar de moto Como é ser cadeirante Como é ficar internado No hospital Eu sei tudo isso E provavelmente Muito provavelmente Você que chama o outro De roda presa Você nunca Nunca Teve Uma moto De alta cilindrada Para saber O peso que é Um troço desse Na hora de você Fazer uma frenagem Ou uma Um desvio Provavelmente Você é o AIS De uma moto De 100 quilos Né O AIS Asno E aí não desmerecendo As pessoas Que tem moto De 100 quilos Ou moto De 150 cilindradas Mas Provavelmente Essa galera Que fica Esculhambando Que é duas coisas Quando vê um vídeo E aí me chama De roda presa Todo mundo Que vê um vídeo De um cara Que roda A 100 quilômetros Por hora Num corredor Que está esperando O cara se esborrachar Essa é a vontade De um espectador Que vai Que acessa Que vê um canal desse Quer ver adrenalina Quer ver o cara Se esborrachar Quer ver o cara Se dar mal Porque o cara Não tem coragem O espectador Tá O cara que chama O outro De roda presa Você Que não é nem youtuber É um bosta Que fica sentado Aí na cadeira Querendo ver os outros Se lascar E ainda me chama De roda presa Você não tem nem coragem De pilotar uma moto dessa Ou não tem nem como Pilotar uma moto dessa E se tivesse Você não teria Nem 10% Da coragem Que esse maluco Que roda Que não é roda presa Faz No trânsito Rodar 100 quilômetros Por hora Então você Que fica Chamando o outro De roda presa Você não sabe De nada Você não sabe Como é que é Domar uma moto dessa Como é complicado Você frear Uma moto dessa Como é perigoso Você rodar Com uma moto Que pesa 250 quilos Não frear Uma moto dessa No corredor Ou o bagaço Que você vai ser Se você cair Com uma moto dessa E fora o preço Que vai Vai lhe custar Tanto o preço Da tua vida Ou do teu corpo E o preço Do teu bolso Então falar Mal De um outro Cara que tá pilotando Uma moto Seja de qual for Cilindrada Principalmente se for De alta cilindrada E você pilotando Uma moto De 150 cilindradas E se achando Ágil Do guidão É muito fácil Ah é muito fácil Né Então você Que me chama De roda presa Se liga Antes de falar Mal de mim Seja melhor Do que eu Seja melhor Do que eu Cara Faça melhor Do que eu Faço Dê exemplo Quem tem Fufu Tem medo Eu tenho Fufu Eu tenho medo Então eu fiz Questão De ler O e-mail Do Franklin E aí Fica meu agradecimento Meu carinho Pra você Franklin Muito obrigado Pelo Pelo e-mail Pelo exemplo Eu já tava Querendo Um relato De um médico E aí Fica aqui O meu pedido Se você É meu inscrito E se você É médico Me manda um vídeo Por favor Me manda um vídeo Falando Algo Muito parecido Com o que Um Franklin Falou Relatando Sua experiência Ou o que você Vê de colegas Ou o que você Vê no seu plantão Se você É médico Se você For ortopedista For clínico geral Não importa Manda seu vídeo Dê o seu relato Vamos mostrar Para as pessoas O quão sério É esse canal E o quão importante É o exemplo Que eu tô dando De ter moto De um monte De vários tipos De cilindrada Motos pesadas Motos leves Motos potentes Ou não Mas rodar sim De boa Curtindo Curtindo o motociclismo Eu não preciso correr Eu não preciso correr Para curtir a moto Isso não vai Me tirar o brilho De ser motociclista Isso não vai me tirar O prazer De ser motociclista Rodar na cidade Acima de 80 km por hora É loucura Eu não vou me colocar Eu tenho dois filhos Eu tenho família Eu tenho uma vida Então se você Faz isso Problema teu Eu sinto dó De você E se você Chama o outro De roda presa Também tenho pena De você Porque você Não tem o mínimo Bom senso Fica aqui Meu pedido Novamente Se você É meu inscrito É médico Por favor Manda um e-mail Manda um vídeo Se puder mandar um vídeo Melhor ainda Porque A gente vai conseguir Conscientizar mais ainda As pessoas Do perigo Que é rodar Correndo na cidade Costurando Correndo no corredor E rodar sem consciência É o que eu tento fazer Com exemplo Eu dou exemplo Eu rodo devagar E eu não tenho vergonha Nenhuma De ser chamado De tiozão Roda presa Isso não me incomoda Tá gente Mas o problema É essa disseminação Errada Do conceito De motociclismo Principalmente Nos jovens A maioria Desses caras Que falam isso São jovens São garotos Que nunca rodaram Uma moto dessa Ou se rodaram Pegaram de um tio De um coleguinha Eu falo coleguinha Porque eu tenho que tratar Um guri desse Como guri mesmo E se é um cara Mais velho E se comporta assim É adolescente Tardio Tá na hora De amadurecer Garotão Beijo pessoal Deixem os comentários De vocês Que o tio Roda presa Aqui Vai ficar muito feliz E se você é médico Manda um vídeo pra mim Pro desafio do inscrito Um beijo pra vocês Adoro vocês Até amanhã E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.